Gorete Santos, a Gorete fez uma reportagem falando a respeito desta situação e vai trazer para nós uma posição inclusive da Defensoria Pública, que aliás tem atuado junto com o Poder Público Municipal para garantir o atendimento a essas famílias. Muitas vezes nós, no nosso dia a dia, ignoramos, não vemos, damos as costas, não percebemos esse problema social grave e importante que é dos moradores de rua na nossa cidade de Teresina. O número tem aumentado, tem crescido, nos últimos anos cresceu e a repórter Gorete Santos tem os detalhes para nós. Na intensa movimentação das ruas, eles parecem alheios a tudo. Não é a luz do dia ou o barulho do trânsito que os desperta. A liberdade aparente, na maioria dos casos, expõe a condição de prisioneiros às drogas que os faz adotar a rua como moradia. E se antes eram vistos com maior frequência no centro da capital, hoje estão multiplicados em vários pontos de Teresina. Nos últimos três anos, o número de pessoas em situação de rua mais que dobrou na capital, saltando de 245 em 2014 para 530 no ano passado. 85% delas são adultas com predominância do sexo masculino. E esses dados representam apenas quem é atendido no centro POP. No local, tem acesso à alimentação, aquisição de documentos, profissionais de saúde, encaminhamento para a Casa do Caminho, onde podem dormir, além de oficinas profissionalizantes, como arte em mosaico e corte de cabelo. Nielson está afastado da família há cerca de um ano. Agora, sente-se confiante no retorno ao mercado de trabalho e no resgate da cidadania. Tenho certeza que daqui para frente, com a nossa formação de curso, vai aparecer muitas oportunidades e eu tenho certeza que vai mudar a minha vida. Não só a minha, como a de muitos que querem sair dessa situação, entendeu? Mas, apesar da rede de assistência, por que o caminho de volta à dignidade tem sido mais longo do que aquele que leva às ruas? Isso tudo é um trabalho que vem sendo desenvolvido ao longo do tempo, porque depende tanto da pessoa quanto da nossa atuação profissional. Porque vai ser do querer da pessoa também sair daquela situação de rua, porque muitos deles se identificam mesmo com a rua. e a gente não pode impor o serviço e retirar essa pessoa como muitos pensam. Que é só chegar, colocar, ó, tem uma pessoa aqui em situação de rua. Muitas pessoas ligam para cá e dizem, tem uma pessoa aqui na minha porta, o que é que vocês vão fazer? E não é assim. A dependência química, muitas vezes, leva também à prática de crimes e, consequentemente, à hostilidade da população. Essa socióloga acompanha o trabalho de estagiários da Universidade Federal do Piauí, desenvolvido com pessoas em condição de rua. Na visão dela, o grande desafio para reverter esse quadro é mudar o olhar que a sociedade e o poder público têm sobre quem vive nas ruas. Às vezes, algumas pessoas que estão em situação de rua cometem pequenos delitos. Então, vai no serviço de saúde, é bloqueado porque confunde, né? Como se fosse, assim, uma extensão do serviço policial. O olhar da segurança pública está muito presente na população. Então, na saúde, ele é o usuário que tem direito à saúde, independente de como está a situação dele junto da segurança pública. Um outro desafio enorme é a gente ouvir essa população, saber qual a necessidade dela, olhar de uma maneira não estigmatizada realmente e dar a voz para eles, acompanhar um pouco as necessidades sociais a partir do olhar deles e não da instituição. Veja só, viver em situação de rua não é fácil, não é simples, não é uma escolha. A pessoa é levada a isso. E se confronta com situações no cotidiano, que são de confrontação com violência, droga, não é fácil. Nós temos que ter um olhar sensível para essas pessoas. Gorete Santos vai trazer informações para nós. Boa tarde, Gorete. Parabéns pela reportagem. O que é que pode ser feito ainda para garantir a atenção a essas pessoas, Gorete? Boa tarde, novamente. Essa você é a todos que acompanham o Jornal do Piauí. Realmente é um grande questionamento. A gente tem, em Teresina, toda uma rede de assistência, como a gente já explicitou um pouco aí na reportagem. Mas a gente viu, pelo contrário, os números aumentarem nos últimos três anos de pessoas nessa condição de rua, uma situação agravada principalmente pelo consumo de drogas. A gente vai conversar sobre esse assunto agora com o defensor público Igor Sampaio. A Defensoria também é uma parceira desse trabalho, juntamente com a Prefeitura, muitos voluntários em Teresina também que prestam serviço de atendimento e de acolhimento a essas pessoas. Por que a gente tem visto esse número aumentar? Onde estaria a falha? Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Inicialmente, a gente tem que informar, porque a Defensoria é como posição muito de fiscalização dessa política pública. Porque entendemos nessa nossa missão de promoção de direitos humanos, especialmente das pessoas mais vulneráveis, que entre os mais vulneráveis encontram as pessoas que são de rua. A gente percebe, inclusive, que além da questão econômica, tem muitos, como você mesmo disse, a questão das drogas, a questão de abandono familiar, a questão de ausência de saúde. E a gente entende que a rede até existe, mas, infelizmente, não é tão articulada quanto deveria. E uma das questões que a gente aponta enquanto fiscal dessa política pública é a necessidade de acontecer uma melhor sinergia de todos os equipamentos públicos que existem. Inclusive, a gente já está com essa descrição com a Prefeitura, com o Ministério Público também, no tocante à criação de um comitê de prestação de rua. Que é a ideia que os órgãos conversam entre si. Porque entendemos que a questão da política da Prefeitura de São de Rua é uma política transversal. Não adianta dizer assim, ah, responsabilidade da sem casa. Não é só da sem casa, não é só da assistência. É da saúde, da educação, da geração de emprego. E um dos grandes pontos que se tem nesse sentido é a ausência de perspectiva das pessoas saírem da rua. A gente entende que a rua é um espaço ocupado transitoriamente. Por isso que a gente está falando que pessoas que são de rua. Que não é a pessoa da rua. A pessoa não nasceu na rua e não vai necessariamente ficar sempre na rua. Mas a ideia é que a gente dote garantindo a autonomia dessas pessoas que garantem as situações para que elas saiam. Por isso a importância, inclusive, da gente estar discutindo, por isso de forma transversal. Onde essas pessoas que são de rua se encaixam na área da saúde? Na área da educação? Na área do trabalho? Isso é um dos principais questionamentos nossos. A gente coloca, inclusive, para a Prefeitura, que não é só questão da assistência. Não é só questão de um paliativo, que essas pessoas minorem a situação de vulnerabilidade delas. A ideia mesmo é que elas tenham essas condições para que se quiserem, dentro da sua autonomia, que saiam da rua. Porque um dos motivos também que a gente sempre coloca é a necessidade de saber por que essas pessoas estão na rua. Porque não adianta só administrar consequências. Não tem as causas que levaram a isso. E para isso também a gente tem esse trabalho enquanto Defensoria Pública, de estar dialogando com os órgãos, o Centro Pop, essa questão da criação desse comitê que eu estou dizendo para vocês aqui agora, para a gente entender porque essas pessoas estão nessa situação de vulnerabilidade. Entendemos que a Prefeitura está dando um passo importante ao estar discutindo o comitê, estar envolvendo a responsabilidade de outros secretaristas, mas também é importante a gente pensar no protagonismo dessas pessoas. Que não adianta a gente sempre ver, inclusive, é um lembre do movimento de instituição de rua, nada de nós sem nós. No sentido que eles querem ser protagonistas nessa discussão, que a gente também está trabalhando bastante nesse sentido de ouvir essas pessoas. O que eles querem fazer? O que temos que fazer de política para que eles saiam dessa situação de rua? Jorge, tem uma pergunta. Pois não, Jorge. A minha dúvida, Goretti, diz respeito a direitos. Até que ponto essas pessoas podem ser obrigadas a sair das ruas? Como é que funciona? Como é que é o limite disso? Entre o que elas querem e o que elas têm que fazer em relação a sair das ruas? Em relação a isso, acho que a gente vê assim, porque a rigor, a rua é pública. Claro que não pode ser de forma abusiva, inclusive, em um espaço permanente. Mas também essa questão que a gente vê em muitas práticas higienistas. Situações em que a mera exposição da pessoa em cima de rua naquele espaço público, de certa forma, se macula aquele ambiente para algumas pessoas. que simplesmente propõe o fato de dar a retirada forçada. A gente vê, inclusive, em Prática Comum em São Paulo, inclusive algumas situações colocadas aqui em Teresina. A gente percebe primeiro assim, o espaço público por si, só que aquela pessoa não deve ser vista como um problema. Que tem comentado um ato ilícito que tem que sair de lá. O que a gente tem que fazer, na verdade, é dar expectativas de mudança, expectativas de saída. Um dos pontos que a gente coloca também é que a maioria das pessoas não estão na rua porque querem. Porque a gente sabe das dificuldades que é você estar na rua, as privações colocadas. A maior parte das pessoas que estão na rua estão por algum motivo específico. A ausência de questões financeiras para ter um próprio lar. A ausência, inclusive, do espaço com um albergue. Em Teresina, temos só um albergue com um número limitado. Inclusive, vocês devem ter mostrado na reportagem. Que não tem a demanda, não atende a demanda suficiente de presunção de rua. Nesse sentido, entendemos o quê? Qualquer retirada forçada pelo simples fato da pessoa estar na rua é uma retirada ilegal. Inclusive, se estiver acontecendo isso, pode procurar a defensa que a gente vai responsabilizar, seja a questão da polícia, seja a questão de segurança armada, nesse sentido. Não se pode tirar a pessoa da rua, simplesmente pelo fato de estar na rua. Agora sim, também não pode usar o espaço da rua para estar praticando outras situações. Se o ilícito for praticado, independentemente de quem seja, tem que ser responsabilizado. Que é isso também uma coisa importante para dizer. Ao mesmo tempo que os direitos devem ser preservados, também pelo fato de estarmos sentindo na rua, não pode fazer qualquer coisa. Os deveres também permanecem. Agora eu digo muito mais na questão de política, situação de ausência de política pública do que outra coisa. Nesse caso, ao invés do retirado forçada, o que é importante é o próprio da iniciativa privada. A gente está com conversa com a iniciativa privada de estar ajudando nesse espaço. Ao invés de querer, por parte de higienista que seja retirada pela polícia, que dê essas condições, que garantem emprego, que garantem formação, para que essas pessoas tenham consciente de sair da rua. Muito obrigada. Então, a Defensão Público Igor Sampaio, o que ele diz, Jair, você vai muito, é muito semelhante ao que a professora falava para a gente também na reportagem, que é preciso ouvir também essas pessoas e é preciso rever também essas políticas públicas. Só dando um exemplo, em um outro momento, eu cheguei a conversar com moradores de rua também, fazendo uma outra reportagem, e um deles, que ficou desempregado, foi para a rua por essa condição, explicava para a gente da dificuldade, inclusive porque ele diz que tem alimentação, tem um local para dormir, que é a Casa do Caminho, mas durante o dia ele é obrigado a ficar na rua, porque não tem um espaço onde ele possa ficar durante o dia, não sei quando ocorrem alguns cursos profissionalizantes que você participa daquele curso especificamente. E ele sentia essa dificuldade, justamente por estar desempregado, estava sem documento, porque havia sido roubado, e não tinha condições sequer de procurar emprego, estava muito complicada a situação. Então, realmente, uma situação que precisa ser revista e precisa de uma política pública mais eficiente, Joelson.